Vamos falar de um assunto muito importante agora que causou polêmicas, causou críticas até infundadas. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória número 867 de 2018, portanto ainda no governo de Michel Temer. A MP muda vários pontos do Código Florestal. Apesar de a lei ainda depender do Senado, muitos pontos geraram polêmicas. O texto apenas prorrogava o prazo de adesão do produtor rural ao programa de regularização ambiental até dezembro de 2020, condição para não haver restrições de crédito. Mas de acordo com o projeto de lei de conversão, de autoria do deputado Sérgio Souza do MDB do Paraná, os proprietários que desmataram áreas de reserva legal poderão calcular o total a recuperar com base em percentuais anteriores ao atual Código Florestal e somente sobre o que existia de vegetação nativa na época. No Plenário, deputados da oposição criticaram a medida, mas o autor da lei explicou. Quando se prorroga o prazo, o programa de regularização ambiental, é para que não seja multado um produtor rural que não foi dado a ele o programa para fazer o programa de regularização, o mecanismo para fazer o seu programa de regularização ambiental. Quando se prorroga o CAR, principalmente para o Nordeste brasileiro, é porque não foi dado pelo Estado as condições para que ele fizesse o seu cadastro ambiental rural. Olha, na verdade a gente percebe que não é nem compreensão do setor, né? Tem algumas pessoas que quanto pior, melhor, né? E a gente tem responsabilidade, a gente preserve e respeita as leis ambientais, mas com responsabilidade, responsabilidade com aqueles que produzem, né? Muitos têm calo na mão de trabalhar na enxada, outros têm calo no pé de ficar andando à toa e ficar falando muitas vezes o que não deve. É, e para ser aplicada a lei ambiental, a MP aprovada ontem precisa ser votada no Senado até segunda-feira, dia 3. Após a data, o texto perderá a validade. No linguajar, ele vai caducar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse ontem que não colocará em plenário a votação da MP. O governo tenta a alternativa para evitar que a medida provisória caduque. Alguns veículos de comunicação criticaram a decisão da Câmara, apontando que o texto da MP 867 de 2018, abre aspas, pode desfigurar o novo Código Florestal, assegurando o desmatamento da área equivalente ao território de Portugal, fecha aspas. Em nota de esclarecimento, a Frente Parlamentar da Agropecuária afirma que essa informação não é verdadeira. Segundo a nota, o artigo 68 do Código Florestal já estabelece que os proprietários de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a suspensão, são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos na lei. A emenda proposta pela Frente Parlamentar da Agropecuária, diz a nota, fortalece a aplicação do Código Florestal e evita interpretações diversas por parte do Poder Judiciário em relação aos marcos temporais para a recomposição das áreas de preservação permanente e das reservas legais em cada um dos biomas nacionais. Não há, ainda segundo a nota, abertura para novos desmatamentos de qualquer ordem, muito menos altera qualquer percentual de preservação. A nota lembra os marcos temporais para o limite de manutenção da reserva legal de cada bioma adicionado pela emenda. Matas e florestas, o termo inicial, será a entrada em vigor da lei de número 4.771, de 15 de setembro de 1965. Para o Cerrado, entrada em vigor da lei 7.803, de 18 de julho de 1989, para campos gerais, campos de altitude, campos nativos, Pantanal, Pampa e Caatinga, entrada em vigor da medida provisória de número 1.956, 50, de 26 de maio de 2000. E ainda, campos gerais, campos de altitude, campos nativos, Pantanal, Pampa e Caatinga, que são tradicionalmente explorados pela pecuária. Caso sejam convertidos para a produção agrícola, o limite de manutenção da reserva legal será o previsto na lei 12.651, de 25 de maio de 2012. A Frente Parlamentar da Agropecuária, na nota, defende a aprovação do relatório aprovado na Comissão Especial, que analisou a MP 867, de 2018, para o colegiado, a preservação do meio ambiente é interesse de todos. E com os dispositivos da medida, diz a nota, os proprietários rurais passam a ter a oportunidade de resolver passivos ambientais, recuperando a vegetação e adequando-se à legislação sem qualquer insegurança jurídica ou retroatividade da lei. Portanto, esse é um trecho da nota de esclarecimento divulgada pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que teve presença marcante ontem para a aprovação na Câmara dos Deputados dessa medida provisória, que altera o texto da lei ambiental do Código Florestal, que está vigente. Nós vamos conversar com o nosso analista de agronegócio, o comentarista João Pedro Couti Dias, que está acompanhando a feira Campo Grande Expo, e não poderia deixar de comentar sobre essa situação toda. A aprovação pela Câmara, o Senado, o presidente, disse que não vai colocar para votação, e da crítica de muita gente, inclusive de grandes veículos de comunicação. João Pedro, boa noite. Como é que você está acompanhando tudo isso? Boa noite, Zadão. Boa noite a todos vocês. É incrível, né? O nosso país é um país que preserva. Nós temos 50 e poucos milhões, 55, 56 milhões de hectares com grãos, com cana, e mais 160 milhões de pastagens formadas no Brasil, antropizadas, feitas onde houve a presença humana. O que acontece? Somo esses dois, nós estamos falando em alguma coisa de 220, 230 milhões de hectares. Para um país que tem 858 milhões de hectares, hoje o Brasil é um dos países que tem o maior território, que mantém a maior área de preservada com material nativo. Vai comparar com os europeus, que não chegam a ter 4, 5% de material nativo nas suas áreas. Então, lá fora, há uma pressão contra o produtor brasileiro, inclusive tem expressões que estão sendo usadas hoje, farms, rias, fazendas aqui, florestas lá. Ou seja, eles querem ir lá, eles desmataram, fizeram tudo o que tinham direito, ocuparam a maioria do seu território. Nós preservamos, o produtor brasileiro preserva. Hoje, a água que chega nos centros urbanos, onde estão as fontes? Onde estão as nascentes? Estão nas áreas rurais. A vida selvagem, onde estão? Estão nas áreas dos produtores. Aqui no Mato Grosso do Sul, é muito comum você colocar que o maior fator de morte de bezerro é a onça. Por quê? Ela existe, está lá, é um animal do ecossistema. Ou seja, o Brasil é um país que preserva. O produtor brasileiro tem essa consciência disso. Hoje, essas áreas, essa em medida provisória, ela não vai ampliar a área desmatada. Ela vai dar tempo, prazo, condições, pra que aqueles que desmataram um pouco a mais no passado, possam recuperar. Só que isso vira um cavalo de batalha. Ou seja, vira uma questão política, pressionando o setor. E isso desgasta a imagem do Brasil lá fora. Porque quando lá fora, não querem saber se... Eles não levam em conta a opinião do nosso produtor. Eles levam em conta essas mensagens sensacionalistas, que são o verdadeiro... A verdadeira quinta coluna dentro do território brasileiro propagando de forma negativa, Zaidá. É uma pena, o produtor brasileiro tem que ser reconhecido por toda a nossa sociedade, e lá fora também, pelo trabalho que ele tem de preservação. Nós conseguimos desenvolver uma agricultura tropical com alta produtividade, com plantio direto, com proteção de solo. Hoje, nós estamos entrando em um novo ciclo na área de produção, a integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária e floresta. Aqui na MS Expo, foi discutido a carne e carbono zero. Ou seja, momentos em que o produtor faz um trabalho integrando floresta, pastagem, precocidade do abate, para produzir uma carne sem pegada de carbono. Ou seja, é uma pena, mas isso é o Brasil, infelizmente, Zaidá. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.